Logo mais a partir das 14 horas, terá realizado uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Mato Grosso para debater o financiamento da educação em todos os níveis, federal, estadual e municipal. E para falar sobre esse e outros assuntos, a gente conversa ao vivo aqui no Jornal do Meio Dia com o coordenador da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara. Boa tarde, coordenador. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Ivânia. Coordenador, depois desse um ano aí de implementação do Plano Nacional de Educação, qual é a avaliação do PNE na Pátria Educadora? A avaliação é que a Pátria Educadora deveria colocar o Plano Nacional de Educação como sua prioridade principal. Foi um plano que tramitou por três anos e meio, quase quatro anos, né? No Congresso Nacional foi aprovado por unanimidade e ele até agora não foi encaminhado, quer dizer, ele não avançou. Nove dispositivos finalizavam o seu prazo de implementação, dentro do plano que tem 20 metas, uma série de estratégias, artigos da lei, finalizavam o seu processo de tramitação, de implementação, agora no dia 24 de junho. E eles não foram cumpridos. Então, nos preocupa porque, num contexto de Pátria Educadora, o Plano Nacional de Educação deveria ser a principal prioridade do país, aprovado por todos os partidos e as coisas não foram encaminhadas como deveriam. Nos estados e nos municípios, o senhor falava agora há pouco, até houve encaminhamento, eles foram criados, mas não necessariamente podem ter bons frutos. Por quê? Perfeito. Os planos estaduais e municipais, eles teriam que ser criados até dia 24 de junho também. Quase todos os municípios brasileiros e quase todos os estados elaboraram seus planos. Muitos não foram aprovados nas assembleias legislativas. Mas uma análise que nós fizemos comprovou que muitos planos estaduais e municipais simplesmente copiaram o Plano Nacional de Educação. Então, não fizeram diagnóstico, não teve um debate adequado nas casas legislativas desses locais. O resultado disso é que os planos municipais e estaduais, eles não têm sentido para a população. E a chance deles serem implementados é muito pequena. Então, é uma situação preocupante e a gente precisa mobilizar a sociedade em relação a isso. Como o senhor diz aí, depois desse primeiro ano, a análise é de que foi muito frágil a implementação do PNE. E isso se deve apenas à questão de recursos ou não? Não se deve apenas à questão de recursos. Os dispositivos que precisavam ser criados e implementados nesse primeiro ano de plano, eram dispositivos de negociação federativa. Então, o governo federal deveria sentar com estados e municípios para estabelecer uma agenda de trabalho. Isso não foi feito, isso é grave, porque dependia exclusivamente de uma capacidade de articulação que não foi colocada nem pelo governo federal e também não foi disponibilizada, não foi acelerada por estados e municípios. Então, demonstra que o Plano Nacional de Educação ainda não ganhou a serenitalidade que ele merece. A novidade é que a sociedade hoje acompanha o Plano Nacional de Educação. A sociedade se apropriou do Plano Nacional de Educação e a gente vai exigir o cumprimento da lei. Essa questão vai ser debatida hoje na audiência ou não? Ela é bem focada na questão do financiamento? Vai ser debatido isso na audiência, né? Vai ser também, a gente vai apresentar um número que o Estado do Mato Grosso precisa de 1,2 bilhões de reais para garantir de uma educação com padrão mínimo de qualidade. Segundo a lei do plano, esse valor deve vir do governo federal a partir de 2016, num processo de transição, não vai chegar todo o dinheiro de uma vez, mas depois de um determinado tempo é uma contribuição anual que vai ser reajustada. A realidade é que a educação aqui no Estado, ela depende também de recursos. Não é só recurso que resolve o problema da educação. O problema da educação também depende de outras medidas, mas sem o recurso necessário é impossível avançar. Agora, no Plano Nacional, qual seria, assim, um ponto primordial que não foi feito e que deve ser feito? Então, para essa etapa desse primeiro ano, duas metas deveriam ser cumpridas. Uma meta que é a Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação. Ela está no site do Ministério da Educação para consulta pública, o texto nem é ruim, mas não foi pactuado com estados e municípios. Então, ela não está funcionando no dia a dia das redes públicas de educação. E uma outra meta é a meta de alfabetização dos adultos brasileiros. O Brasil deveria estar com 93,5% da sua população acima de 15 anos alfabetizada. E nós não conseguimos avançar, o que é uma vergonha. O Brasil continua convivendo com 14 milhões de analfabetos. Então, essa é uma questão que a sociedade precisa refletir. E outros sete pontos não avançaram além dessas duas metas. A campanha nacional foi criada há muito tempo. Quais entidades estão à frente dela? E como que a população faz para participar, para cobrar tudo isso? Olha, a campanha tem 200 entidades distribuídas em todo o país. Aqui no estado do Mato Grosso, ela é coordenada pelo Conselho Estadual de Educação, na figura do presidente, o professor Carlos. E as principais entidades da campanha, na verdade, são as entidades nacionais e as organizações não-governamentais que militam há muitos anos na área de educação. Então, nós temos a CNTEC, que são os sindicatos, a Undime, que são os gestores municipais, a Uncime, que são os conselheiros municipais de educação, além das organizações que mais lideraram o processo em defesa do direito à educação, como a Ação Educativa, a Fundação Abrinque. Então, é uma campanha muito plural, que reúne atores muito diversos, mas que exige que as leis educacionais sejam cumpridas. A gente tem feito um trabalho bastante aguerrido nesse sentido. Coordenador, daqui a pouco, aqui no Jornal do Meio Dia, nós teremos uma entrevista com o deputado federal, que vai falar sobre o pacto federativo. Estados e municípios reclamam que está faltando muito dinheiro e, no governo federal, a situação que preocupa é o famoso ajuste fiscal. E isso acaba tendo reflexos diretamente nesse plano. Perfeito. A questão do pacto federativo é uma questão de justiça federativa. O nome, inclusive, deveria ser justiça federativa. O governo federal arrecada muito e distribui muito pouco. Para você ter uma ideia, Lúcio, a cada R$ 1,00 investido em educação, o governo federal só coloca R$ 0,18. Mas o governo federal arrecada muito mais do que a soma de todos os 5.570 municípios, são quase 5.570, os 26 estados e o Distrito Federal. Então, o ente federado arrecada mais do que todos e contribui muito pouco com a área de educação, por exemplo. O mesmo acontece com a área de saúde. Essa realidade precisa mudar. Agora, o ajuste fiscal é uma política que é contraditória com essa necessidade de mudança. Eu acredito que outras alternativas poderiam ser buscadas em relação às medidas econômicas de acerto. arrecadatório, acerto em relação à dívida pública. O governo federal optou por essas. Estão sendo discutidas e votadas no Congresso Nacional. Mas eu acredito que o Brasil precisa enfrentar uma agenda estrutural tão importante quanto a reforma tributária, tão importante quanto a reforma política, que é a questão do pacto federativo. Ela é fundamental para que a educação seja de qualidade, por exemplo. A educação é um tema muito amplo. Dá para a gente dizer, na opinião do senhor, qual é o principal, hoje, ou o maior gargalo que o país tem? Está ali na educação básica, no município? O principal gargalo está no município, mas o município não tem condição de dar conta desse gargalo. Porque a maior demanda do Plano Nacional de Educação, de criação de matrículas na educação básica, é em relação à creche, de jovens e adultos, especialmente a alfabetização. E, basicamente, é o município que lidera esse processo. Nós também temos uma demanda grande para a pré-escola. A gente tem que criar mais de 2,8 milhões de matrículas para 2016, para daqui a um ano. E a principal demanda é sobre o município. Então, o município sofre muito, tem muito pouco recurso, tem muitos problemas de gestão em diversos municípios, mas a realidade é que, estruturalmente, tem muito pouco recurso para dar conta das suas necessidades. Coordenador, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado.